Vamos com a participação agora da Lorraine França, que tem informações pra gente direto de Campo Grande. Lorraine, quais são as informações hoje? Bom dia pra você. Oi, Ana, bom dia pra você, também a quem nos acompanha. Hoje a gente fala um pouquinho sobre eleições, viu? O prefeito da capital, Marcos Marcelo Tradi, que é do PSD, disse durante sessão inaugural da Câmara Municipal de Campo Grande ontem que vai entregar o comando da Prefeitura no próximo dia 2 de abril. Marquinhos visa a disputa ao cargo de governador do Estado. Ele já foi confirmado como pré-candidato ao governo de Mato Grosso do Sul pelo presidente do PSD, o Gilberto Kassab, em outubro do ano passado. E agora, então, confirmou aí, depois de muitas conversas, de que poderia não concorrer ao cargo, disse que vai, então, entregar a renúncia, vai renunciar no dia 2 de abril para concorrer às eleições, viu? Nesse cenário, vai assumir a vice-prefeita, vai assumir a Prefeitura, a vice-prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, que é do Patriota. Marquinhos também comentou durante essa sessão aqui na Câmara ontem sobre possíveis alianças políticas para as eleições. O prefeito disse que, por enquanto, não aceitaria aí alianças que tenham composições com o governador Reinaldo Azambuja, que é do PSDB, e também com os ex-governadores Zeca do PT e André Putinelli, que é do MDB, viu, Ana? Então, dia 2 de abril, o que se espera aí é essa renúncia do prefeito de Campo Grande, que visa agora concorrer ao cargo de governador do Estado, Ana. E aí E aí